Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara de Batman. Pra começar você vai pegar um pedaço de EVA com 17x15 e vai pegar esse molde e vai passar para esse EVA. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí gente, corta, ele vai ficar assim ó, bem facinho de fazer. Aí agora, num outro molde, num EVA amarelo, eu vou fazer o desenho do simbolozinho do Batman ó, que é o morcegozinho. Vou passar para o EVA, o molde também vai estar na descrição do vídeo pra vocês. Só cortar, vai ficar assim. Aí é só colar aqui ó, nessa parte de cima e tá prontinho. Olha só gente como é que ficou bem fácil de fazer. Aí aqui na parte de trás é só vocês colarem fita ou elástico. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau.